Você já sabe como comportar-se. Iniciemos esta nova visualização. Tomando a posição conveniente. Respire sempre devagar. À medida em que vai respirando, relaxe todas as tensões. Permita que o seu corpo liberte você espírito. E a única maneira é relaxar-se. Comece o relaxamento enquanto respira em ritmo de tranquilidade. A vida moderna proporciona-nos pressões psicossociais. Que nos desarmonizam. Conflitos de vária ordem. Que nos desajustam. Dificuldades que são desafios existenciais. Que nos desanimam. Mas agora. Você vai poder libertar-se. De todas essas aflições. Enviando ao seu inconsciente. Numa reprogramação mental. Tudo aquilo quanto se lhe faz necessário. Para uma existência saudável. Harmônica. Visualize. Visualize. Uma montanha. Visualize. Uma montanha. Ou um monte. Ou um cerro. Aquilo que lhe seja conhecido Visualize Agora você se transfere Para lá É noite E a natureza está em festa E você no alto da montanha Alonga os olhos Ao horizonte alcançável E ainda percebe Últimos reverberos solares Note As outras montanhas Mergulhadas em sombras E o céu Recamado de estrelas Observem Você está a sós Raramente Neste momento Você o sente mais próximo Deixe-o Deixe o penetrar Na imensa Na imensa montanha Ou no roteiro Ou no roteiro que você escolheu Caminho Caminho Por essa dádiva Por essa dádiva Que mantém a vida orgânica A vida em geral Verifique algumas estrelas Se estiver familiarizado com elas Porém Porém baixando os olhos Em uma linha Em uma linha reta Fulgurante Ela vem na sua direção E você fica extasiada Contemplando-a Ela se acerca mais Mais E está agora A alguns metros Em um tamanho De um corpo humano Em que se converteu Observem Observem Esse corpo Os vestidos Até os pés Tecidos Brancos A cabeça Estoica Aureolada De cabelos E madeixas Em tom De mel O de ouro O de ouro velho A barba Descendo Sobre o tórax Magro Mistura Seus cabelos O nariz Anguloso Observe Os lábios Levemente Púrpudos Entreabertos E os olhos Como duas lanternas Como duas lanternas A testa larga Você o conhece É Jesus É Jesus Quem se acercou de você Observe-o Ei-lo Que aí está Ele se aproxima Um pouco mais E você o vê Em plenitude Irradiando Uma tenue Claridade Ele olha você A expressão É de ternura Há um tom De melancolia E exterioriza Um grande amor Ele parece dizer-lhe Sem palavras Peça-me Alguma coisa Eu venho Para ajudar você Peça-me Alguma coisa É um momento Muito importante Da sua vida Não peça Trivialidade Medite numa coisa De alto significado Profunda Grandiosa E quando eu contar Três Faça-me o pedido Sintético Sem justificações Sem alegações Pense No que você vai pedir Pense Agora Eu vou contar Um Dois Três Agora Peça Ele Registrou Seu pedido E abre os braços Aproximando-se de você Para abraçar você Abraça-o Abraça-o Ele funde-se em você Penetra-o Desaparece Dentro de você Dentro de você Recorde-se que ele disse Eu Sou A vida Ele Ele agora está em você Impregnando-lhe O espírito Imortal Triunfador Não volte Não volte mais A melancolia Não acalente Futuros desencantos Não se permita Tormentos injustificáveis Ele Está em você Diga então Eu sou vida E vida Em triunfo Diga mais Novamente Diga Eu sou alegria De viver Repita Eu Estou Pleno E assim Ficarei Note-se Você está Irradiando A claridade dele Note-se Você está Irradiando A claridade dele Inspire Retenha Expire Diga-se Nada Merece A minha Preocupação De natureza Perturbadora Quando eu voltar A realidade Objetiva Eu conservarei A presença De Jesus Em mim E serei Saudável Feliz Na luta De evolução Diante Dos desafios Porém Saudável Como estou aqui Projete Projete No seu inconsciente E reprograme A sua vida Você merece Ser feliz E o ei Agora Agora Volte Volte Ao lugar Em que está O corpo Volte Tome Totalmente Sinta-lhe as sensações Orgânicas De olhos Cerrados Inspire Retenha Expire Ouça A música No ar Ouça Abra os olhos Sinta o bem-estar Que permanece Movimentes Se desejar Você já Espreguiçar Espreguiçar Haja Porém O que houver Não se desvincule Da sensação De bem-estar Que você Trouxe Do monte Ou da montanha Ou do cerro Onde você esteve Mantenha Essa sensação E repita E repita Periodicamente A experiência Ajudando Jesus A atender o seu pedido Mediante 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 Uma atitude Positiva Através Da mente Idealista Por meio Por meio De um coração Pacificado E graças E graças A transformação Interior Para melhor Que você Operará Na sua atual Existência Para permanecer Para permanecer Feliz Existência 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 A CIDADE NO BRASIL